Estão abertos os prazos para o pagamento do IPTU 2023 e coleta de lixo na cidade da Independência. Nesse ano, quem pagar a taxa da coleta de lixo até 10 de maio terá desconto de 20% e o percentual de desconto também vale para o IPTU que for pago até o dia 10 de junho. Nós estamos com o IPTU vencendo o dia 10 de junho e a taxa do lixo vencendo em 10 de maio. Então relembramos a nossa comunidade e os nossos contribuintes que os carnês do IPTU e da taxa do lixo estão à disposição no protocolo do prédio da prefeitura e pode ser retirada no horário comercial. É um dos principais recursos que a administração pode arrecadar e reverter em benefício a própria comunidade, seja na área de educação, na saúde, em calçamento, em recapiamento asfáltico, em construção de pontes, pontilhões, enfim, a manutenção da máquina pública é desse recurso que sai. Nos últimos anos, a prefeitura vem investindo fortemente na estrutura do município e atualmente várias frentes de serviços estão em andamento, o que tem deixado a comunidade motivada a contribuir. Porque nós estamos com várias frentes de obras, seja calçamento, seja melhoria nos próprios prédios públicos, investimento em novas máquinas, veículos, tudo isso está sendo feito, uma melhoria que fica para várias gerações, quem vai usufruir disso é a nossa comunidade. A expectativa é de arrecadar meio milhão de reais com tributo em 2023. Esses recursos são usados também para o pagamento de contrapartidas do município e em obras executadas com recursos estaduais e federais. Em média, 20% dos contribuintes ficam inadimplentes. O secretário de Fazenda alerta que o não pagamento do IPTU pode acarretar em negativação do CPF do contribuinte e impedi-lo de tomar empréstimos em bancos ou no comércio. Hoje o município aderiu ao sistema de protesto de dívida, então aquele contribuinte que não efetuar o pagamento corre o risco de ficar inadimplente com seu CNPJ ou seu CPF via protesto de título. Ele vai ficar em possibilidade de fazer contrato com bancos, com próprias outras instituições, porque ele não vai ter uma negativa municipal para apresentar. Então, causa um transtorno, gera mais despesa, mais custo para o contribuinte que não regularizar dentro do exercício. Então, a opção que o município dá é esse desconto, hoje pela inflação muito vantajosa de 20%, o pagamento em duas parcelas também. O pagamento também pode ser feito em duas parcelas, para a taxa de lixo até o dia 10 de maio e o IPTU para até 10 de junho. As guias para o pagamento em parcela única já podem ser retiradas na Prefeitura, junto ao setor de protocolo, no horário de 8 da manhã a 11h50 e de 1h30 a 5h30 da tarde. Abertura Abertura Abertura